olha isso gente a chuva começou agora mas olha o tipo da chuva 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 um vento um vento um vento a combi balança com o lado do outro carro do vento eu não tenho a chuva eu gosto da chuva eu só tenho assim medo do vento o vento eu tenho eu tenho porque ele fica balançando balança a combi aí faz medo as lâmpadas lá na do outro lado da br fica aparecendo fogo e é relâmpago atrás do outro também gente pensa curitiba lugar clima frio né hoje estava 30 graus 30 graus pra gente aqui em curitiba que é um lugar sempre frio nossa o calor estava um absurdo né e aí o resultado é esse ó esse temporal aqui não está chovendo pedra mas eu tenho certeza que em algum lugar por aí está caindo pedra e não é pouca não porque toda vez que está esse calorão e da essa chuva toda assim de repente do nada que cai esse temporal aí vem pedra mas é pedra mesmo aqui graças a deus não está dando pedra né porque o meu medo da pedra é o que ó nossos vidros né mas graças a deus aqui na casinha de lá tem que está sossegadinho só faz é muito barulho né porque bate lá em cima faz muito barulho mas graças a deus tudo bem e que deus cuide dos nossos amigos no rio grande do sul nem santa catarina que a chuva lá foi muito triste né então que deus possa ajudar todos eles confortar né e que cada um possa conseguir pelo menos saúde para adquirir suas coisinhas de novo né que temos saúde o resto né a gente corre atrás não sei se aí onde você mora tá chovendo para refrescar um pouco né eu vi eu vi dizer não tem certeza que no mato grosso do sul estava uma ventania lascada estava estava estragando bastante coisa o vento mas eu não sei se é verdade mas aqui é assim os relâmpagos cada um mais forte do que o outro só que veja bem a chuva mesmo não chegou aqui ainda porque os trovão chegou aqui ainda só tá dando o relâmpago nós não ouvimos um trovão ainda isso quer dizer que a chuva ainda está longe ela é isso que chegou aqui agora que deu essa chuva toda isso é só uma pontinha a hora que a gente começa a ouvir os trovão é que a chuva tá perto né ó começou o trovão então boa noite pra vocês se cuidem beijo no coração